Fala meu camarada e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal do Mengão, o canal Flazueiro. Meu camarada, minha camarada, eu estou chegando com tudo na manhã dessa quarta-feira, cheio de notícias e de informações do nosso Mengão pra vocês. Tem um pacotão de jogadores aí deixando o Flamengo, vou explicar a situação de cada um deles, vou falar também que história é essa que o Vitinho vai ser vendido, vou explicar também essa situação, da onde saiu isso, da onde estão tirando isso, vou falar também sobre a situação da Tim, que houve uma reviravolta, uma informação desencontrada e vou deixar minha nota de repúdio ao que o Botafogo fez com o Flamengo. Então acompanha o vídeo completo, não pula sequer uma parte, pra ficar por dentro de tudo que está rolando no rubro negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, clube de regatas do Flamengo. Mas antes, deixa eu pedir a você pra se inscrever no canal, porque isso é importante demais. Tem um botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Cara, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, porque isso é muito importante e vamos às notícias do Mengão. Já se inscreveu no canal? Já acionou a notificação? Então tá bom. Ó, assiste o vídeo todo, porque no final do vídeo eu vou te ensinar como você pode ganhar uma camisa do Flamengo. É isso mesmo, o segundo uniforme do Flamengo foi lançado e eu vou te ensinar como você pode ganhar. E eu já começo o vídeo com essa história aqui do Botafogo, cara. Que papelão, que papelão que o Botafogo Futebol Regatas se prestou essa semana. O presidente Rodolfo Landim, essa semana foi na Fox e ele deu uma entrevista e ele falou que pela história do Montenegro no Botafogo, por tudo que o Montenegro fez no Botafogo e o estado que ele deixou o Botafogo, se ele é contrário às decisões que são tomadas no Flamengo, é sinal de que o Flamengo está no caminho certo, porque o Montenegro praticamente faliu. O Botafogo, todo mundo sabe disso, o estado que o Montenegro deixou o Botafogo. O Montenegro revidou, mas revidou de uma forma muito baixa, muito baixa. E ele disse, realmente estamos em caminhos opostos. Não tivemos garotos incendiados em um quarto de lata. Nós preservamos a vida dos jogadores. Então aí o Montenegro rebatendo de forma dura e cruel ao presidente Rodolfo Landim. É uma coisa que realmente mexe com a gente, é uma coisa que realmente machuca a gente e é uma ferida que a gente tem. Parece que o pessoal sabe que a gente tem aquela ferida e qualquer coisinha que acontece vai justamente ali e fala daquilo. Eu fico impressionado com a capacidade do homem, capacidade humana, de machucar o outro justo aonde mais dói na gente. Eu acho que foi de um jogo baixo, de um apelo desnecessário. Isso que o Montenegro fez. Eu acho que o Flamengo deveria, de uma vez por todas, romper qualquer tratativa com esse sujeito de nem falar mais o nome dele. Nem falar. Ele quer palco? Deixa ele para lá. Não vamos ficar batendo palma, maluco, dançar. Mas eu queria pedir a vocês, eu queria pedir a vocês aqui agora encarecidamente que comente, coloque nos comentários aí, o Flamengo é maior do que o Botafogo. Só para lembrar ao Montenegro que nós somos muito, mas muito maior do que eles. Coloca aqui por favor, o Flamengo é maior do que o Botafogo. Por favor, comenta lá por gentileza. Vamos falar agora dessa situação dos jogadores de saída, mas antes deixa eu explicar a situação da time. Ontem, o Lauro Jardim tinha trazido à tarde a informação de que a time não continuaria no Flamengo e no final de maio a time iria rescindir o contrato com o Mengão. A gente até noticiou isso aqui, que a time estava rescindindo em tal, baseado na informação do Lauro Jardim. Logo depois de eu postar o vídeo, umas três horas depois, alguém me ligou e falou assim, olha, a time não está saindo, a time está renovando com o Flamengo. O que aconteceu foi um desencontro nas informações, que o contrato estava acabando e o Lauro Jardim pensou que o fato do contrato está acabando, que a time iria sair. Não, mas a time não está saindo. A time está renovando com o Flamengo. Antigamente, o valor da time era 4 milhões para poder estampar no número, 4 milhões por ano. Não sei quanto é que vai ser esse novo contrato, mas normalmente quando se renova tem um reajuste, deve até subir um pouquinho esse valor. Então, essa foi a grande confusão que aconteceu ontem. O Lauro trouxe a informação de que estava saindo, mas na verdade é porque o contrato está acabando e ele está sendo negociado para uma renovação com o Mengão. Beleza? Vamos falar agora desse jogador tudinho de saída aí, porque tem um pacotão de saída. Eu já vou começar logo pelo Vitinho. Sai a informação de que o Vitinho poderia ser vendido, de que o Vitinho estaria sendo vendido, de que o Flamengo iria vender Vitinho. Gente, não tem nada com o Vitinho. Esse negócio que o Vitinho iria para o Arsenal foi aquele jornal que colocou errado lá. O interesse era no Gerson e colocaram a foto do Vitinho. Foi isso que aconteceu. Mas não tem nada de Vitinho no Arsenal, não tem nada de Vitinho sendo vendido por agora. O que aconteceu foi um interesse no começo do ano do Real Betis. Teve um interesse no jogador, mas o Vitinho é um jogador que foi um investimento muito alto do Flamengo. Foi para 46 milhões, 50 milhões quase. O Vitinho foi muito caro para se comprar o Vitinho. Então o Flamengo não vai vender o Vitinho assim por duas mariolas. Claro, se chegar algum clube, fizer uma boa proposta, for bom para o jogador e for bom para o Flamengo, eu acredito que ele possa sim sair. Mas agora não existe proposta na mesa do Flamengo pelo Vitinho. Proposta tem pelo Berrio. O Berrio conversa com o Flamengo aí uma rescisão de contrato de forma amigável. Vale lembrar que o jogador tem contrato com o Flamengo até o final do ano. Só a partir agora do meio do ano já pode assinar um pré-contrato e sair de graça. E daí o que acontece? O Berrio já está estudando já com o Flamengo uma liberação. Tipo assim, vocês me liberam, não precisam mais pagar o meu salário e eu vou para outro time. Tipo assim, iria de graça. O Flamengo economizaria a situação do salário. Ficaria aí sete meses, solta para acabar o ano sem pagar salário. Seria assim, muito bom. O Berrio ganha na casa dos 300 mil reais, sete meses sem pagar salário e dá 2 milhões e 100 mil reais. É bastante dinheiro, dá para pagar muita gente, dá para fazer muita coisa com esse valor aí. Então, se o Flamengo conseguir essa negociação e essa rescisão amigável com o Orlando Berrio, seria sim uma boa para o Mengão. Coloca nos comentários aqui o que vocês acham. Você acha que o Flamengo deveria ou não liberar o Berrio? Já rescindiu o contrato dele já de uma forma amigável, é claro, sem ter que pagar multa? Ou você acha que o Flamengo deveria manter o Berrio até o final do contrato, no final do ano? Comentem aí, comentem bastante, por favor. Vamos falar agora da situação envolvendo quem é esse pacotão de jogadores que estão de saída aí. Já expliquei o Vitinho, já expliquei a situação do Berrio e agora eu vou explicar o pacotão que está de saída do nosso Mengão. É o Lucas Silva, o Pepe, o Dantas e o Hugo Moura. Jogadores que estão sem espaços no Flamengo. O Flamengo está com o radar ligado no mercado para poder emprestar esses jogadores. Eu trouxe ontem aqui a informação de que o Lucas Silva tinha sondagem de clube da Arábia, da Espanha e também de Portugal. O Hugo Moura também chegou a ter sondagem do Vasco. O Pepe, o Flamengo está buscando algum clube para colocar ele. O Rafael Santos já foi emprestado na semana passada. Então o Flamengo segue aí com o seu radar ligado para poder emprestar esses jogadores. Visando o que? Dá rodagem a eles, eles precisam jogar para ter rodagem, para desempenhar o seu futebol. Eles também precisam, além de precisar jogar para ter rodagem, eles também precisam ser vistos. Porque se não jogar, não tem rodagem, vão ficar parados aí no Flamengo. E daí vai acabar sendo ruim para o jogador. Então o Flamengo pretende emprestar meio que para dar a eles uma vitrine e para dar a eles também uma rodagem no futebol. A gente segue monitorando caso a caso, até nesse pacotão aí, na medida que as negociações forem se concretizando. A gente vai trazendo para vocês, mas o Flamengo colocou esses jogadores aí à disposição para serem emprestados. E a gente segue, é claro, monitorando tudo isso e vai trazendo as informações para vocês na medida de que elas forem acontecendo. Vocês sabem que o nosso canal está sempre em cima dos lances, sempre ligado em tudo que acontece para poder manter vocês aqui muito bem informados. E é claro, dentro de uma responsabilidade. Eu não vou ser irresponsável em vir aqui trazer notícia que não tem. Por exemplo, eu vi muita gente falando que Jesus já tinha assinado, já tinha dito sim e até hoje nada aconteceu. Até hoje a situação do Jorge Jesus é a mesma, segue indefinida no Mendão. E eu continuo também esperando a definição logo dessa situação do técnico Jorge Jesus. Tá certo? Então, de hoje foi isso. Você não é inscrito no canal, né, mano? Meu Deus do céu. Tem um botão vermelho aqui embaixo. Inscrito em inscreva-se, se inscreve. Tô deixando no comentário fixado um link que você vai lá no Instagram para poder participar do sorteio de uma camisa do Mendão. É isso mesmo. Camisa branca do Flamengo, manto 2. Esse novo que saiu tem duas semanas atrás. Você vai poder participar lá no nosso Instagram. Então vai lá, participa. Lembrar também que hoje, 5 da tarde, eu vou fazer uma live no Instagram. 5 horas da tarde tem live no Instagram. Isso mesmo. E essa live hoje, vai ser 3 lives, né? Hoje, amanhã e sexta. E na sexta vai ser o sorteio dessa camisa. Então vai lá participar. Tenho certeza que vocês vão gostar demais. Tá certo? Então, rapaziada, de hoje foi isso. Se você não é inscrito no canal, botão vermelho, você se inscreve. Aciona o sino, deixa o like. À tarde, obviamente, tem outro vídeo para vocês. E a gente vai mantendo vocês informados de tudo, tá bom? Muito obrigado por tudo. Tamo junto. Valeu e é nóis.